Música Foi realizada na última segunda-feira na Câmara Municipal de Poços de Caldas uma reunião com representantes de escolas públicas e particulares da Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria de Defesa Social para debater o que pode ser feito para garantir mais segurança nas unidades de ensino. A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Defesa Social, implantou no dia 10 de abril novos radares no município Os novos aparelhos vão passar por um período educativo e só começam a autuar a partir do dia 20 de abril Dezenas de empresários e representantes de instituições participaram de mais uma edição do Conexão Sedete em Poços de Caldas O tema da segunda edição foi Educação Financeira, Crédito e Investimento, Novas Modalidades e contou com palestras realizadas por empresas especialistas em investimentos O 29º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento de Poços de Caldas e mais 10 cidades da região, comemorou 27 anos de fundação O evento aconteceu no Teatro do Palace Cassino e contou com a presença de autoridades de Poços e cidades da região Aconteceu neste final de semana em parceria com a Sociedade Brasileira do Quadril a segunda jornada do Quadril da Santa Casa de Poços de Caldas O evento contou com a participação de grandes profissionais da área que discutiram assuntos importantes relacionados ao tema Houve também a realização de 6 cirurgias em pacientes do SUS com próteses doadas por parceiros do evento vector e o